O 6º BPM da cidade de Cajazeiras recebeu um acréscimo de efetivos. Cerca de 260 policiais chegaram para adicionar cerca de 80 policiais que já se encontram no 6º BPM de Cajazeiras e foram distribuídos por toda a região que compreende o 6º Batalhão. A operação Voto Seguro foi defragrada hoje na cidade de Cajazeiras e em todo o 6º BPM, assegurando a segurança nas eleições. A TV Diário do Sertão se faz presente nas eleições de 2014. Coronel, tudo pronto para a segurança nas eleições? Tudo pronto. Acabamos de receber agora o reforço do efetivo que veio de João Pessoa, cerca de 256 homens. Esses policiais já foram distribuídos em toda a região. Agora nós vamos somar ao efetivo que sobrou das escalas que foram reduzidas aqui no batalhão. E dessa forma, a Polícia Militar, juntamente com o TRE, através de um planejamento estratégico que foi realizado, estaremos, a partir do sábado, em todos os locais de votação para receber as urnas e, no domingo de manhã, garantir a segurança de todo eleitor que irá se dirigir aos seus locais para exercer o seu direito de voto. Coronel, esse efetivo vai ser dividido entre todas as cidades que competem ao 6º BPM? Exatamente. Esse efetivo que chegou para Cajazeiras será dividido entre as 15 cidades que compõem essa área de atuação. Tendo as companhias de Cajazeiras, o Iraúna e São José de Piranhas, o reforço principal desse efetivo. E aí vão distribuir para as cidades menores, de menor porte, de modo que todo local de votação estipulado pela Justiça Eleitoral terá a presença da Polícia Militar. Nós sabemos justamente nessa região, o trabalho da Polícia na questão de fiscalização. Como é que a população pode denunciar justamente esses crimes eleitorais? Está presente aqui na região tanto a Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Civil. As ligações de denúncias poderão ser feitas diretamente através do telefone 190 da Polícia Militar ou através de se dirigir a alguma delegacia da Polícia Civil. Caso aqui na cidade de Cajazeiras, as denúncias poderão ser feitas tanto na Polícia Militar, Polícia Civil, como também na Polícia Federal, que montou uma delegacia no próprio Fórum Ferreira Junho da cidade de Cajazeiras. Então, o cidadão pode se dirigir até lá, fazer a denúncia diretamente aos delegados, que vieram trabalhar aqui na cidade, ou simplesmente através do telefone 190, onde nós temos um plantão 24 horas, Polícia na rua trabalhando, efetivo reforçado, para averiguar essas denúncias. E, em caso, se considerando algum ilícito eleitoral, será encaminhado à Polícia Federal. Essa união das Polícias garanta a segurança? A Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Federal estão prontas, essas instituições estão prontas para garantir a segurança no pleito 2014. E, além de garantir essa segurança, nós vamos fazer também a guarda das urnas antes da eleição, do dia da eleição. Esses locais de votação, onde terão efetivo da Polícia Militar, já foram todos distribuídos, e agora estamos aguardando somente a distribuição das urnas por parte do TRE, e, consequentemente, no dia da eleição, a votação de todos os eleitores aqui da nossa região. Major Guedes, os seus PPMs recebem cerca de 260 oficiais que irão trabalhar nas eleições de 2014. Exato. De acordo com o nosso planejamento, nós estamos recebendo hoje em torno de 260 policiais, entre oficiais e praças, que serão distribuídos em todas as 15 cidades que fazem parte da área do 6º Batalhão, para trabalharem exclusivamente no pleito eleitoral. E isso dentro da operação Voto Seguro, que está sendo desencadeada a partir de hoje. Major Guedes, a união das polícias garantindo a segurança. Perfeitamente. Nós estamos aí já participando de uma reunião hoje com a Polícia Federal, com o Ministério Público, com o Judiciário, e todas as forças de segurança pública, todos os órgãos imbuídos em emprestar uma segurança à altura e na intenção de que o pleito transcorra na maior tranquilidade possível. Major Guedes, a questão concernente à segurança normal, as guarnições vão continuar realizando essas rondas que sempre existem, todos os dias, principalmente no final de semana? Sem dúvida. Continua o policiamento normal. Esse reforço é apenas para o pleito eleitoral. Nós estamos recebendo 260 homens. E esses 260 homens se juntam a um efetivo nosso em torno de 80 homens, que irão trabalhar exclusivamente no pleito eleitoral. Sendo que o serviço ordinário permanece normalmente. Major Guedes, a Polícia Militar vai distribuir esses efetivos para combater a prática do crime eleitoral, que nós sabemos o que acontece no dia da eleição. Infelizmente, a realidade é essa, a cultura é essa do crime eleitoral, mas o Judiciário, o Ministério Público, a Polícia Federal, a Polícia Militar, a Polícia Civil, enfim, todos os órgãos estão preparados e imbuídos, trabalhando de forma conjunta, para coibir principalmente a compra de votos e o transporte irregular de eleitores, entre outros crimes eleitorais que possam acontecer em toda a área aqui do 6º Batalhão.